Repetiu a segunda vez. Que futebol, mãe! É down, Matheus. Futebol! Queria saber da Peppa Pig, como que não tá, né? Ai, que fofinha, né, mãe? Sete filhotes. A gente podia ficar com todos. Já tem sete mesmo. A gente podia ficar com todos. É, você ia dar de mamar ele todinho. Se a sua teta tá grande mesmo, eu ia conseguir mamar na sua teta. Tem duas, né, mãe? É... Mãe, isso aqui é excesso de gordura. É, gordura, mas cria alegre. Estimula... Estimula o estudo materno, né, mãe? Estimula o estudo materno, né, mãe? Estudo de mamar ele. Foi um sutiã pro Sarginho, mãe. Vai tomar no teu cu. Mãe... Mãe...